Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Mais um vídeo de unboxing e review aqui no canal Como eu não me canso de lembrar vocês, todos os domingos ao meio-dia nós temos vídeos novos pra vocês De unboxing e review de bonecas colecionáveis, ou de bonecas playline, ou de rainbow high Ou de qualquer boneca que eu goste, né? E também estou hoje vestido a caráter, o cenário tá todo rosa Porque é um vídeo muito, mas muito, mas muito especial Mas antes de anunciar a belezura de hoje, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas a vocês Porque quem votou na enquete, que sempre acontece lá na comunidade, o vídeo que teria ganhado Seria do unboxing e review da boneca Megara e da boneca Esmeralda da Disney Store Porém, como, né? Chega uma boneca muito linda, muito preciosa pra mim E eu fico tão ansioso pra mostrar pra vocês, que como já tem trocentos mil vídeos gravados Né? Então eu resolvi adiar, então, o vídeo ganhador da enquete, que até o presente momento, na verdade, né? É o da Megara e da Esmeralda Então eu vou adiar este vídeo para o próximo domingo Então quem votou, não fique triste, próximo domingo nós estamos aqui com este vídeo Porém, eu não me aguentei de ansiedade, gente E hoje eu apresento pra vocês, até vou mudar de câmera, porque eu tô muito nervoso Eu apresento pra vocês o unboxing e review da boneca Pink Collection Nesta maravilhosa boneca, gente, que eu confesso Que eu pensei 300 mil vezes se eu realmente deveria tirar essa boneca da caixa Gente, essa boneca é maravilhosa Eu, assim, na verdade, quando eu já tinha visto alguns vídeos de americanos, né? Fazendo o unboxing e review dessa boneca Eu fiquei na dúvida pelo preço dela Porque o preço de lançamento foi 100 dólares U! Né? Se você for parar pra fazer a conversão e tudo mais, dá um bom dinheiro Né? No Brasil eu sei que ela tá custando na faixa de 1.100, 1.200 reais É um pouquinho mais, um pouquinho menos Né? Aqui na Europa ela tá custando 129 euros Eu consegui ela por um preço um pouquinho melhor 119 euros, né? Que é dinheiro É Mas não tinha como não ter essa boneca, gente Eu acho que ela representa a Barbie No mundo rosa Né? Esse mundo rosa que a gente vive Né? De colecionar bonecas Então eu acho que ela é uma peça fundamental, assim Porque a Barbie que eu conheci Né? Aquela Barbie que eu amo a rosa Né? Que tudo é rosa, a caixa é rosa, então Por isso, né? E o vestido dela, assim Eu confesso que eu não gosto muito Né? De bonecas com vestidos muito Né? Uh! Esparrafatosos, assim Tipo Barbie Holiday Né? Essas aí eu não curto muito Mas essa me chamou atenção Né? E eu precisava adquirir Ah, que doido E antes que vocês me perguntem Sim, gente Eu estou com a camiseta da Barbie Zara Zara Né? Aqui esta maravilhosa boneca E eu já tenho esta boneca Tchan, 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 tchan Eu tenho ela e ela é maravilhosa Então eu precisava também adquirir esta camiseta We are Barbie Né? E também temos a versão da camiseta Com a boneca negra Que é uma boneca também maravilhosa E eu vou mostrar pra vocês rapidamente A minha boneca da Zara Tá bom? Que ela está aqui embaixo Né? É uma boneca muito linda E também me representa A Barbie porque ela também está de rosa Então por isso que eu coloquei a camiseta E por isso que eu estou falando dela E vou mostrar ela rapidamente pra vocês E aqui está a boneca da Zara Que eu consegui Ela não está dando foco Aqui eu consegui Esta boneca de papelãozinho Que tem até um suporte, ó, gente Ela vem com suporte, tá? Ó, olha que linda Ela fica de pezinho Tá certo? E essa boneca Esse papelzinho Veio na etiqueta da camiseta E passando aqui pra deixar vocês Como eu vivo na Espanha Então a Zara é uma empresa espanhola Então, né? Eu fui atrás dessa boneca Porque quando eu soube Fiquei louco Né? Porém Infelizmente A boneca nas lojas Ninguém sabe de nenhuma informação Eu acredito que essas bonecas Só foram vendidas no marketplace da Zara Da Zara, perdão Né? Então Ninguém sabe Eu encontrei Essa versão A versão Da boneca negra da Zara No ebay Custando aí Mil euros E gente Mil euros É muito dinheiro Daria como mais ou menos Assim que eu falo Por cima Seis mil e poucos reais Né? Uma boneca simples Né? Assim Uma boneca limitada Porém simples E Os colecionadores da Espanha Estão se unindo Né? Pra ir atrás de informações Porque a boneca foi lançada Se esgotou E ninguém sabe aonde está Essas bonecas Né? Então Aqui fica meu compromisso Com vocês também Assim que eu tiver alguma informação Informar-vos Né? E aqui é minha bonequinha Desculpa a minha piada Mas eu precisava fazer Tá bom? Então agora Deu de enrolação E vamos começar O nosso vídeo de hoje Mas antes de começar O nosso unboxing E review de hoje Chegou o momento Biscoito Aqui do canal No qual eu peço Pra você Que não é inscrito Se inscrever Deixar seu likezinho E também seu comentário Lembrando que Ao final do vídeo Nós sempre pontuamos As bonecas de 0 a 10 E eu gosto muito De saber a sua opinião Então comente muito Aqui embaixo O que você achou E também Lhe convido a me seguir Nas redes sociais Tá aparecendo Aqui embaixo Lembrando que No TikTok Eu sempre realizo Unboxing Muito antes De vir aqui Para o YouTube Então se você tem Curiosidade De ver as bonecas Antes de todo mundo Me siga lá E também lá Eu tô sempre mostrando A coleção Nas lives Que eu faço Ultimamente Eu não tenho feito Diariamente Mas eu faço Pelo menos Uma vez por semana E tem muitos vídeos Mostrando a coleção Tem muita gente Me pedindo Um tour Aqui pela minha coleção Eu vou fazer Eu prometo Só estou organizando Algumas coisas Eu gostaria De ter a minha parte Da minha coleção Que está no Brasil Aqui Para também Poder fazer um tour Completo Mas eu acho Que vamos fazer assim E logo Quando chegar as bonecas Eu faço um novo tour Se vocês quiserem Claro Comentem aqui Se vocês querem Então está aqui Então está aqui O meu recado E é isso Então me sigam Nas redes sociais E eu estou aqui Sentado já Porque tem muito detalhe Para mostrar Dessa embalagem Gente Eu confesso Que está dominando Uma pena De tirar Essa boneca Da caixa Mas o que eu não faço Por vocês Então já deixa O like aqui Não esqueça Dessa boneca Maravilhosa Gente Essa caixa Pesa Muito Olha Não te digo Que deve ter aqui Uns 2kg 2kg Alguma coisa Eu não sou muito bom Para essa média De peso Mas eu acho Que é mais ou menos Isso Essa caixa Pesa muito Bem Eu acho que Eu já enrolei Bastante hoje Enfim Gente Vamos começar Então o review Da embalagem Antes do unboxing Aqui então Temos Pink Collection Em dourado E holográfico Maravilhoso Mas eu atrapalho Um pouquinho Para mostrar Aqui embaixo Temos Barbie Signature Para vocês Fora isso Não tem nenhum detalhe O papel Dessa caixa É maravilhoso Eu acho que Justifica o preço Só a caixa Já é uns 50 E a metade Da boneca 50% Aqui não temos Nada Aqui também Não Nessa parte Aqui a gente Tem um lacinho Depois eu vou mostrar Não vou mostrar Agora já Que já enrolei bastante Tem um lacinho Mas você não precisa Desfazer o lacinho Para abrir a embalagem É um Tem tipo um imã Ó Então você só Abre aqui E a boneca Já está Aberta Tá bom Depois eu vou abrir ela Mas Uau gente Até nem vou gravar O chanzol da caixa Porque tem que ter Tanto cuidado Que eu já vi vídeos Do pessoal Até estragando a boneca Na hora de abrir Então eu vou ter todo o cuidado Porque é frágil Hein Enfim E aqui embaixo Temos a informação De fabricação Lembrando que Essa boneca Foi fabricada Em 2020 E lançada O chanzolinho Que eu vou adorar Vou dar tudo em quadro Né Pink collection Aqui temos em várias línguas Alguma informação Que eu vou procurar Aqui em português Aqui achei É uma fantástica série Inspirada Ao clássico glamour Da Barbie Eu estava falando Nem sei que língua é isso Gente Mas não era português É uma língua parecida Aqui ó A coleção Cor de rosa É uma série Deslumbrante Inspirada no glamour E nas peças de roupas Na moda da Barbie Clássica E é uma homenagem A sua cor característica Icônica Maravilhoso Né gente Então essa boneca Foi fabricada Na Indonésia Aqui embaixo Nós temos a assinatura Do Robert Best Que mais aqui Ah A informação De que não tem mais De 20 mil bonecas No mundo A Matel adora Tá fazendo agora Boneca de 20 mil Que daí eles botam As bonecas melhorzinhas E jogam o preço Lá em cima Mas tudo bem Matel Tudo bem Tudo bem Nós colecionadores Que amamos a Barbie A gente faz um sacrifício Enfim gente Então detalhes Da embalagem Acredito que eu dei todos Ela é bem pesada A caixa Tá gente Olha aqui a profundidade Dela Tá super 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 Pesada Mesmo Então gente Agora com todo Cuidado do mundo Eu vou remover A boneca da caixa Então nós já vamos Passar pro cantinho Do review Pra começar o review Em detalhes Pra vocês Então Me acompanhe Tudo pronto Estou maravilhado Com esta boneca Valeu muito O investimento Gente A qualidade Dela É excelente Eu acho que Diferente do que Eu percebi Nos vídeos Que eu assisti Antes de gravar esse Eu não tinha Tanta ideia É da qualidade Dessa boneca Gente Eu acho que Ela vale O preço Tá Eu vou começar Mostrando O certificado De autenticidade Tá Da boneca Vem num papel Uma qualidade Como vinha antes Né Um papel cartão Certo Informando aqui Que essa boneca É original E é da Mattel Né Da Barbie Signature Gold Label Lembrando que Essa boneca Tem 20 mil No mundo Certo Gente Também Vem um Outro informativo Pra você ter Cuidado com a sua boneca Ao remover da caixa Gente Realmente Eu tive muito cuidado Eu levei em média Uns 10 minutos Pra tirar ela Com todo cuidado Ao final do vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Como é que Eu recomendaria Vocês abrirem Tá Para não estragar A boneca Tá E aqui Tá informando Que a boneca Barbie É com o corpo Silkstone Né Então Essa boneca Ela vem com o corpo Silkstone Maravilhosa E aqui Só tá dizendo Pra você Então Eu vou abrir Cada peça Com cuidado E Barbie Com o corpo De silkstone E suporte Da boneca No interior Desenvolar Cada peça Uma das peças Com cuidado Cada uma Das peças Com cuidado Perdão Tá Então Esse aqui É um informativo De cuidados especiais Com a boneca Gente Meu Deus Ela é muito maravilhosa De verdade Eu nem vou remover Ela do stand-off Porque foi meio complicado Colocar ela ali Tá Mas o stand-off Dela É aqueles Bem pesadinhos Tá Não é aquele Aberto embaixo Então ali Tem até os Sei lá Como é que chama isso Tipo Uma borrachinha ali Pra Né Pra grudar o fundo Tá Vou começar mostrando Os sapatinhos Maravilhosos Dela Né Ela tem a abertura Do lado ali Pra se você quiser Remover Né Assim como Do outro lado Deixa eu ver Deixa eu tirar ela Do stand-off Gente É que realmente Essas bonecas Silk estão Eu não tô muito acostumado Então tem um pouco de medo Tá Porque elas parecem Meio sensíveis Então esse aqui é o stand-off Tá E aqui como eu tava mostrando Então Os sapatinhos da boneca Gente Olhem que sapatinhos Maravilhosos Ele vem com um lacinho Aqui na parte de trás Super lindos Eu tô apaixonado Gente Vou mostrar pra vocês Este maravilhoso vestido Todo de tule Acho que eu estou certo Não sei Me corrijam por favor E de tecido Eu não entendo muito Tá Olhem que linda A cola desse vestido Gente Olha o trabalhado Dela Maravilhoso Super De boa qualidade De fato Tá Tem várias camadas Ali Deixa eu mostrar melhor Pra vocês Certo Aqui Nós temos Algum Alguns lacinhos Como se fossem lacinhos Não tá muito bonito Se fosse um Um formato mais de laço Eu acho que ficaria mais lindo Mas tá ok Ela tem essa parte aqui Elevada Tá A doll Ela vem com uma calcinha Tô mostrando aqui as partes da boneca Vem com uma calcinha Como se fosse um corpetezinho Acredito eu Ou um body Acho que é faliciar Gente Eu não entendo nada de moda Tá Aqui ela tem um bustiozinho Tem essas hastezinhas aqui De silicone Né Pro vestido não ficar caindo Da boneca Uma coisa que eu reparei Gente Aqui na parte de trás do vestido Tá A boneca Ela vem presa Naquela parte de plástico No qual eu removi ela inteira Pra remover com cuidado Não removi na caixa Com a tesoura direta Pra não estragar Tá E esse laço aqui Que eu não gostei Até fui eu que dei esse lacinho Ele vem preso Nessa parte de plástico Tá Então Eu tive que desfazer O lacinho Pra poder remover A boneca Dessa parte de plástico Que ela tava envolta Tá Então por isso Que o lacinho Não ficou bem feito E isso foi um detalhe Que eu não gostei Porém Eu pude perceber Que aqui atrás É todo de clique Essa presilhazinha Que não é velcro Olha que maravilhoso Né Então Mas igual Uma peça Que tem que ter muito cuidado Tá gente Muito cuidado De verdade Mas ela é maravilhosa A Doll vem com este cabelo loiro Que tá um pouquinho amassado Mas ele é maravilhoso Ó Vem até mais ou menos Até a cintura da boneca Um pouco abaixo Tá Todo maravilhoso E vem com esta Com este lacinho Lacinho não Perdão Com esta presilhazinha Rosa Tá Com este elástico Rosa maravilhoso O rosto da Barbie Então o modo face É Milly Tá Eu amo este modo face Acho ele super lindo Tá A boneca assim ó Gente E eu não sou muito bem da vista Tá Mas pelo que eu percebi O rosto dela Não é pixelado E isso é um grande ganho Pra né Que a gente tá acostumado Com as Barbies Hoje em dia Virem todas pixeladas Tá Mas esta boneca aqui Ela não é pixelada Ela é maravilhosa Os brinquinhos De fato Gente Vocês tem que ter muito cuidado Pra remover Tá Porque ele vem preso também Num 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 plástico Não é plástico É tipo uma Uma borrachinha de silicone Assim Não sei explicar pra vocês Então tem que ter muito cuidado Tem que ter muita paciência Pra remover Pra você não estragar Porque eu já vi vídeos De gente que não tem muito cuidado Com a boneca E acaba que arrebenta Porque é uma peça Muito Muito sensível mesmo Assim Muito frágil Aliás Sensível A peça vai ser sensível Né Rodrigo Cabeção Muito frágil Tá Tem brilhos aqui Ó gente Olha o formato É como se fosse uma borboletinha Deixa eu ver se eu mostrar melhor Pra vocês aqui Como se fosse uma borboletinha Cheia de estrazinhos Né Super lindo Gente Ai eu tô apaixonado Tá Você pode remover Eu não vou remover Porque Eu vi num dos vídeos Das americanas Que elas removeram Brinco e quebraram Tá E gente A doll vem Deixa eu tentar mostrar Porque ela tá cheia Cheia de tecido Aqui de tule Ó Ela vem com as linhas Pintadas de rosa E os dedos dos pés Também pintados De rosa Nesse corpinho Model mousse Silkstone Né Maravilhoso Vamos falar então Das articulações Você sabe que Você que conhece o corpo Model mousse Não tem grandes articulações Mas eu particularmente Eu amo esse corpinho Tá Ó Na cabeça Com todo o cuidado Que ela é silkstone Dá até medo de tocar Eu acho que a minha segunda Ou terceira boneca é silkstone Aqui ó Nos braços Tá Pra cima Pra baixo Pra lado e pro outro E nas pernas Pra frente E para trás Tá gente Então esses são Os cinco pontos básicos De articulação Da boneca Gente Eu não Eu tô encantado Eu já consigo parar De olhar pra ela Tá De fato Ela fica muito mais linda Fora da caixa Claro que a caixa É um show a parte Agora eu vou mostrar melhor Os detalhes internos Pra vocês da embalagem Tá Ai eu não falei da maquiagem Já ia esquecendo Tá A maquiagem então Ela tem a sombra Prata Os olhos azuis A sobrancelha Ela tem um castanho claro Tá E a boca Logicamente Rosa A nossa boca rosa Ai gente Ela é muito linda Bem Então gente Eu acredito que eu não tenha esquecido De nenhum detalhe Pra vocês Agora nós vamos pontuar a boneca E finalizar mais um vídeo Então Me acompanhe Estamos de volta Pra finalizar mais um vídeo Pra vocês Gente Eu tô aqui com a embalagem Pra mostrar pra vocês Alguns detalhes a mais Que eu não tinha mostrado No início do vídeo Então Como eu falei Pra você abrir a embalagem Você abre por essa Por essa arte aqui Que tem um imãzinho Você vai abrir a doll Ou até caiu um negócio ali Dessa maneira Tá O fundo da caixa É todo dourado Beleza Aí você vai remover Essa parte dourada Junto com a boneca Antes de remover ela Tá Aqui então Deixa eu tirar Ui Meio ruinzinho Ó A caixa é bem pesada Gente Mesmo assim A boneca é pesada Mas a caixa já pesa Então imagina os dois juntos Né Tá Então aqui temos a caixa Deixa eu pegar aqui Gente Ai Tô ficando velho Olha Aqui então A parte dourada A boneca Ela vai vir Presa nessa parte Aqui de plástico Que tá Tá virada Né Rodrigo Aqui ó Vem nessa parte Aqui vem com essas Astezinhas de silicone Tá Então O que que eu recomendo Vocês né Aqui na parte de trás Você começa a desprender Com cuidado Essas partes aqui De silicone Tá Remove E aqui nessa outra parte Aqui Isso aqui ó Você vai Essa parte aqui Que eu tô mostrando pra vocês É que tá bem Enrolado aqui Gente Preciso de uma mesa Ó Essa parte aqui Você vai dobrando Porque o que fica pra fora Fica exatamente Isso aqui Tá Fica pra aquela parte ali De fora Aí você vai fazer Isso aqui ó Faz isso Nas quatro hastes Tá Que tem E você puxa a boneca Então ela vai sair inteira Nessa peça Claro que o mais complicado É remover os pezinhos dela Então com todo cuidado Eu vim com uma tesoura E cortei Né E outra Outra coisa Eu não queria estragar a caixa Né E outra coisa Também é a parte Que vem A base Do stand A base Não Essa parte Que ela fica De plástico Aqui Que ela fica presa Né Fica Fica nessa parte Então eu tive que cortar Né Porque eu não sei Gente Eu não entendo Outra forma De Até eu devia criar Uma forma mais inteligente De não estragar a caixa E você remover Aquela parte Da base Da base Não Tô com a base Na cabeça Com a parte 11 Porque essa boneca É maravilhosa Ela é linda Ela representa a Barbie O vestido dela É preciosíssimo É maravilhoso A boneca sim Tem qualidade Então gente Vale o preço Tá 100 dólares Mil reais Vale o preço Porque é uma boneca Silkstone Ela não é barata Né Então uma boneca Com o corpo Silkstone Né Não é pixelada Tem um vestido Maravilhoso Todo trabalhado Cabelo Bom Sabe Esses brincos Eu amo esses brincos Quando não é aquele brinco De plástico De uma cor só Né Amo brinco assim Com brilho Então Essa boneca Merece nota 11 Nota mil Nota tudo Né E deixa eu saber Aqui a sua opinião Sobre esta boneca Deixa aqui nos comentários Também dê o seu likezinho Então gente Muito obrigado Domingo que vem Nós voltamos Com o vídeo Ganhador da enquete Da semana passada Então não fiquem tristes Você que votou Né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo domingo Um grande beijo Tchau